Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês essa luminária de tartareza que o pessoal também conhece por a arandela. Ela tem aqui os dados técnicos dela, de potência, tensão e também tem o que vem na caixa, que no caso é a tartaruga, a arandela. Vem o suporte de fixar ela na parede, de fixação, vem o manualzinho, aqui também vem o gabarito, os parafusos de instalação, buchas se for usar, e é fácil de ligar, fácil, já é bivolt, ok? Logo em cima vai ter outros vídeos relacionados, tem um card aqui em cima, outros vídeos, valeu, obrigado a todos.